Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop, hip hop, hip hop não tem o, é hip hop, grita hip hop, hip hop, hip hop, hip hop tem o, sim. Aí, demorou, você tá de fatal, de fatal surf, né não, rimando agora no beat e escuto até desenho curry, mas do que adianta você ser o fatal, sei do que eu elimino você, mas três nem é fatal furry, certo? E nem é fêmea e fatale, mas só que isso é freestyle, te mostro o detalhe, esse é o Rian, eu prefiro o da Z.O. E se é um MC bom, preferir algo melhor, mas não é você, então pode correr, pode se sucubir, porque cê sabe seu terror é o Yongui, então ri anda, ri anda, tipo coringa, mas só que enquanto você ri, sua rima não é bem-vinda. Falou que não é bem-vinda, sua rima é mal-vinda. Cê falou que eu sou coringa, tá sem sorte, não esquece, o povo se junta, a gente sempre é mais forte. Cê tá vendo, cê vai comer curry, não sou fatal furby, você é fatal furby. Aquele gordinho, na levada, falou até de fatal surf na parada, é só pra cê entender no improvisado, surfista plateado, surfista platinado. Cê quer competir comigo? Cê tá vendo que cê arrumou perigo? Que agora cê tirou até seu espaço, você não é plata de platão e cê é aqui, tá platinado, tá vendo? Que isso daqui que é construção, desenvolvendo humano, propagando uma missão. É isso tio que eu falo aqui pra você? É isso mano, é isso mano, é isso. Bora em crer, bora em crer, bora em crer. Aê, o barulho é pra um só intenso, certo? Barulho que gostou das rimas do Yongui. Barulho que gostou das rimas do Rian. Pra confirmar, barulho pra Yongui. Rian. Yongui 1 a 0, meu parça. Terminou? Realmente cê te citado de fatal, vou fazendo instrumentar aqui nesse pique, vou te matando com a minha filosofia, eu sou filosofal, eu sou fatanite, tá vendo? Que é nitido que eu vou dizendo, que agora cê não tá viril, é nit que eu vou no pique, na city, cê pega o convite, seu rap é viril. Coisa que eu falei também, mas só, que eu vou ressaltar aqui nessa batalha, que você dá grande falha, que você não rima bem, e se eu fosse surfista, cê ia tomar um couro, bené, cidade de Deus, é plotinado, ele é loiro. Aê, mas você é a cocota que sai rebolando no bairro, certo? Quem assistiu o filme lembra, eu ganhei de freestyle. Aê, barulho pra um só e com vontade, segundo round. Quem gostou das rimas do Rian faz barulho? Quem gostou das rimas do Yongui faz barulho? Yongui 2x0, certo? Barulho pro Rian, família. Satisfação, família, primeira vez na casa.